Gente, a firma aqui é grande, capacidade pra fabricar o que vocês quiserem, tá? A gente tá trabalhando, mas a gente tá se protegendo, ó, máscara, tá? Essa máscara aqui, gente, eu mandei fazer pra mim, isso foi diferente, tá vendo? Ela é dupla face, eu posso usar ela branca e posso usar ela azul marinho, ó. Eu falei pra moça fazer assim, porque eu uso base, né, gente? Daí o lado que eu uso base, eu fico azul, senão parece que eu não tomei banho, né? Se eu usar do lado branquinho. E base, você já viu, onde a mulher encosta, fica preto. Então, a gente tá se cuidando, a gente tá usando máscara, mas a gente tá trabalhando. Então, olha aí, galera. A gente pode fazer o que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Graças a Deus, a gente tá trabalhando, tá tendo serviço, tá rendendo. Deus tá abençoando. E vamos que vamos, tá? Jesus, eu abençoe vocês. Aqui tá o maquinário, tudo que faz a fita sintética, ó. Isso aqui, ó, é o que faz a fita. Tá vendo que ele é um transparente, ó? Os grãos transparentes. Isso aqui vira a fita sintética, gente. Ó. Tá vendo? Cada cor aqui, ó, é a cor do junto que vai ficar. Essa cor dá uma cor de junto. Essa cor dá outra cor de junto. Tá? Essa daqui sai outra cor de junto. E se você quiser mudar, você vai misturando as cores. Tá bem? Isso é pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. E olha o tanto de matéria-prima. Essa aqui, então, é a virgem. Na realidade, ela é um produto totalmente livre de mistura. Não tem nada que mistura, misturável. Tá? Estamos falando de Paris Imóveis.